Bota o bolete que é o barra da tropa, mané Meu mano chefe da tropa, na arte e na foia É que hoje tem carteada, mulherada desandada Muito louca no bailão, querem sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam Lopona de balinha sentando pra nossa tropa Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Bota o bolete DJ é prazo, conduzido, tá ligado que eu explodiu É que hoje tem carteada, mulherada, desandada Muito louca no bailão, querendo sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam Loucona de balinha sentando pra nossa prova Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Se inscreva no canal Tchau, tchau